A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua interesse. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial no seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, agente da seu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato, uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, agilhamos. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra a mínima de 8 graus com sensação de 5, mas a menor temperatura será registrada amanhã. Três Lagoas registra 72 novos casos de suspeitos de dengue nesta semana. E vereador cobra novas medidas e ações no combate à doença. Projeto garante portões abertos em dois shows e no rodeio no parque de exposições. Famílias de sem teto protestam na Câmara de Vereadores. E lei ajuda a proteger crianças de abuso sexual. Vamos agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco você acompanha uma reportagem sobre o perfil do consumidor. Você já foi ao supermercado e trocou aquele seu produto do coração da sua marca favorita por um mais barato? Pois é, tem muito consumidor fazendo isso, viu? É já já. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Este outono, com cara de inverno, fez com que as vendas do comércio três-lagoense se aquecessem. Eu trago outros detalhes sobre esse frio antecipado e as vendas no comércio local daqui a pouco. Quem chega com o seu destaque agora é o Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Seu destaque pra hoje. Bom dia, Ana. A você e a todos que acompanham a RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma operação que está acontecendo em todo o estado do Mato Grosso do Sul. É a Operação Parador 27. É já já. Bom, já já toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias. Seis horas e trinta e três minutos. Seis e trinta e três. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira a previsão é de tempo firme e seco, com sol e poucas nuvens. Em todas as regiões haverá queda acentuada das temperaturas. Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 7 graus e a máxima de 17 graus. Em Paranaíba a mínima é de 7 graus e a máxima de 19 graus. Em Aparecida do Taboado a mínima é de 6 graus e a máxima de 18 graus. E em Inocência a mínima é de 5 graus e a máxima de 15 graus. Em Água Clara a mínima é de 6 graus e a máxima de 16 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar neste momento? Vamos lá Ana, aí tá frio, viu? 7 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar em 74%. Ressalva, 7 graus é a temperatura oficial. Sensação térmica, por causa desse ventinho, tá em torno de 5, por aí. É, e nós estamos aqui no estúdio desligar, ligar. Eu quero que desligue o ar, Antônio Luiz, deixa o ar ligado. Eu vou te contar, viu? Não, mas tá em 24 graus aqui, tá gostoso. Gente, se lá fora tá frio, se aqui tá frio no estúdio, você imagine lá fora, né? Nas ruas da cidade. Aqui tá, Antônio Luiz, não sei, ar ligado no frio desse, gente. Vou te contar um negócio, viu? É uma, ó, no frio, a discórdia aqui no frio. Tô me rendendo, tô me rendendo aí, ó, 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 o frio. É, tá frio, né? Então, vamos ligar o ar, então. Por falar em frio, vamos pras ruas da cidade, onde está o Rodrigo Lucas, gente? O Rodrigo Lucas, eu estou dizendo que aqui nos estúdios está frio, tá 24 graus. Eu imagino aí nas ruas, nas ruas de Três Lagoas, onde a mínima é de 7 graus, com sensação de 5 graus. Rodrigo Lucas, tá frio hoje, hein? Bom dia pra você. Pois é, Ana, eu tô ouvindo aqui vocês com essa discórdia toda de dentro do estúdio aí. Tá me dando um certo ar de invejinha, viu? Porque aqui, se nós tivéssemos a possibilidade de ter esse ar-condicionado, eu ia deixar no 30. Porque a sensação, nesse momento, como o Antônio Luiz disse, é 5 graus. Que tá um ventinho gelado, gelado mesmo. E hoje a previsão é de muito sol aqui pra Três Lagoas, porém, sem aquele tempinho quente, né? As baixas temperaturas chegaram em Três Lagoas. A gente já falava sobre isso a semana passada, que essa semana seria uma semana muito difícil aqui em Três Lagoas. Pros três lagoenses que não estão acostumados com essas baixas temperaturas. E só pra você ter uma ideia, Ana, Luiz e todos que nos acompanham nesse momento, A mínima prevista pra hoje é de 6 graus. Nesse momento, o Antônio Luiz disse que já tá 7, então tá subindo gradativamente. A máxima chega aos 18 hoje em Três Lagoas. Não passa disso, né? O problema é pra aquelas pessoas que têm que acordar de madrugada. Por exemplo, hoje, tive que acordar aí pra vir trabalhar, pra vir trazer as informações logo cedinho aqui no RCN Notícias. Confesso pra você que eu queria ficar debaixo das cobertas, viu? Hoje foi difícil acordar, mas enfim, estamos aqui pra levar a informação pra você que tá acompanhando a gente. Bom, amanhã a mínima prevista é de 9 graus, né? 9 graus, um friozinho, pra quem gosta é bom demais, né? E como eu disse, não temos previsão de chuva pra esta semana, né? Então assim, as temperaturas vão cair ainda mais durante a madrugada. Então, pra quem tem blusa de frio, pode tirar a blusa de frio aí do guarda-roupa, porque vai fazer muito frio essa semana aqui em Três Lagoas. Ana, volto com você aí no estúdio. Exatamente, Rodrigo Lucas. Frio realmente, hoje é sensação de 5 graus. É muito frio pra realidade de Três Lagoas, né? Que sempre registrou aí termômetros altíssimos, né? E amanhã vai estar mais frio ainda, 6 graus previstos para quinta-feira aqui em Três Lagoas. E é o que você falou, ao decorrer do dia, sobe um pouquinho a temperatura, mas 18 graus é frio, né? Nós estamos aqui acostumados com uma temperatura aí de 30 graus, 30 e poucos graus, 18 graus a máxima. Então, vai ser uma quarta-feira gelada. Está ventando um pouquinho, Rodrigo Lucas? E eu desafio você hoje, Rodrigo Lucas, você encontrar alguém caminhando na Lagoa Maior uma hora dessas, 6h38. Eu duvido você encontrar alguém caminhando na Lagoa. Não é possível que tenha alguém caminhando com esse friozinho. Desafio tá feito, tá bom, Rodrigo? Desafio aceito, Ana, pode deixar. Se bem que tem poucas pessoas caminhando aqui, mas a gente já viu algumas pessoas que passaram por aqui, estão correndo ali e tal. Eu vou ver se eu consigo, não vou te prometer. Mas desafio aceito, Ana. Tá certo, combinado, Rodrigo? 6h39, eu vou tomar meu cafezinho agora que a dona Severina trouxe pra esquentar um pouco, porque tá frio aqui nos estúdios, viu? Antônio Luiz, com esse ar ligado aqui. Esse frio, Antônio Luiz, pelo amor de Deus. O ar tá ligado, mas tá na temperatura aí de 24 graus. Então, tá gostoso. Tem aí um ventinho aí, esse ventinho que você tá reclamando. Aquele ventinho, né? É, aquele ventinho gelado aqui em mim, né? Antônio Luiz, tá valendo. Gente, tá frio hoje. Tem gente que adora esse tempinho. Eu confesso que muito frio assim não dá não, viu, gente? Tá frio demais. E por falar em frio, gente, 6h39min, 6h39min, A chegada dessa frente fria aqui em Três Lagoas fez com que as temperaturas caíssem, né? E os Três Lagoenses, que não está muito acostumado com esse tempo gelado, né? Com esse clima, foi obrigado a ir já ao centro da cidade pra renovar o guarda-roupa, viu, gente? Já tem gente comprando roupa de frio. O Flávio Veres preparou uma reportagem pra gente, falando aí a respeito do comércio de Três Lagoas, sobre as vendas de roupas de frio agora nesse período. Foi o tempo dar aquela virada para que o auxiliar de linha de produção Cleverson Costa corresse até uma loja de roupas em Três Lagoas para renovar os agasalhos das Três Filhas. Morando há 10 anos na cidade, ele confessa que nunca pegou temperaturas tão baixas nesse período do ano. Sim, surpreendeu bastante o que vim de outro estado. E chegando aqui nesses 10 anos, foi um dos frios mais que eu peguei. E pegou de surpresa a hora que as crianças, minhas filhas, foram procurar roupa no guarda-roupa. Elas ficaram pequenas e a gente correu agora pro comércio pra comprar mais. Uma massa de ar frio chegou ao Brasil e derrubou as temperaturas e boa parte do país em Mato Grosso do Sul. Com esse outono com cara de inverno, os Três Lagoenses lotaram o centro da cidade, atrás de peças, para enfrentar as duas estações. Elas fazem bem, pois segundo a meteorologia, esse clima frio deve perdurar ao longo desta semana. A auxiliar administrativa Bianca Matias doou algumas peças de roupas. E como o frio apertou, foi obrigada a gastar. Não, eu vim atrás de roupa de frio mesmo, porque o frio surpreendeu o pessoal aqui de Três Lagoas. Esse inverno, outono e inverno, vai ser mais vigoroso também. É pra se antecipar também pro inverno, porque também as temperaturas vão ficar lá bem baixas. Isso, é pra se antecipar mesmo. Geralmente aqui faz muito calor, né? E frio mesmo é praticamente uma vez no ano e a gente nunca espera. O Três Lagoenses a gente nunca espera pelo frio que faz. Para se ter uma ideia, a expectativa é que esta quarta-feira seja o dia mais frio do ano, com mínimas abaixo dos 10 graus, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. De acordo com a gerente da loja, houve um aumento de 20% a 30% já nesses primeiros dias de frio desta semana. Mas a loja se preparou, pois sabia que este outono e inverno seria mais vigoroso. Todo inverno tem toda uma preparação antes, né? Então, seis meses atrás, oito meses, a gente já estava se preparando para esse inverno. Então, é uma preparação muito grande, é um estudo muito grande por tamanho, cor. Então, é um preparo muito grande. Esse friozinho que chegou aí agora, trouxe, está trazendo bastante resultado, porque Três Lagoenses é uma cidade bem quente, né? Então, a gente está tendo os resultados acima do que a gente esperava, né? Por ser uma semana ainda em maio, então a gente está tendo um resultado a mais do que a gente esperava. Um alívio para muitos comerciantes, um dos setores mais afetados pelo abre e fecha dos estabelecimentos nos últimos dois anos, provocado pela pandemia de Covid-19. Por esse motivo, a gerente de uma outra loja do centro de Três Lagoas, Regiane Paz Mendonça, comemorou esse friozinho odiado por muitos Três Lagoenses. Nós percebemos que desde sábado o movimento já tem aumentado. As pessoas estão vindo, estão olhando e também estão comprando. Isso é importante, o pessoal está pesquisando e também está levando. Está levando, está comprando para a família inteira. É, gente, está aí friozinho, né? Então, as pessoas já estão começando a comprar roupas para o inverno, né? Friozinho pegou muita gente de surpresa aí. Então, o comércio já começa a ficar aquecido também com essas vendas, né? A gente sabe que, porque Três Lagoas, como sempre, foi uma cidade muito quente, muito calor, o comércio não vende tanto, não se prepara tanto. Coloca, claro, que algumas roupas, né? Mas agora, com esse friozinho dessa semana, quem sabe o comércio poderá faturar um pouquinho mais com as vendas. Eu quero agradecer a audiência do pessoal que está interagindo com a gente, falando do friozinho, né? O Emerson Renato Enzo, ele diz, Bom dia, frio muito bom. Ai, Enzo, é Emerson, né? O Emerson gosta do friozinho, hein? O Clóvis Ribeiro também na audiência. Obrigada, Clóvis, pela sintonia. O Marcos Uchoa, o Márcio também na sintonia. Lívia Caroline, bom dia, Lívia. O Senuir Cassiano também. O Emerson está dizendo que é uma delícia esse frio. A Lúcia Rodrigues também já mandou recadinho aqui pelo Facebook do JP News. A Selma Carneiro, ela diz, Bom dia, Ana, estou negociando com o meu filho de quatro patas para não ir fazer caminhada. Está difícil porque ele quer ir. Ah, de manhã tem que levar o cachorrinho para passear, né, Selma? Ele está querendo ir e você não quer, hein? É difícil, hein? Está friozinho mesmo, hein? Até os cachorros sofrem nesse friozinho, né? Tem que agasalhar bem os animais aí também, né? A Maria Regina Santos também na sintonia. Gato sofre também, Antônio Luiz, nesse frio ou não? O meu não. Você tem um gato lá? O meu estava de boa hoje pela manhã lá. É, sim, sim. Na verdade, ele começou a correr pela casa toda lá. Eu acredito que estou fazendo exercício para se aquecer, né? É, mas tudo bem. Quem tem cachorro tem que agasalhar bem, né? Para os animais é normal, porque ele já tem já a sua capa protetora. Ah, mas sente frio. É, tem alguns que sentem bastante frio também. Mas no caso do cachorrinho da nossa telespectadora aí, ele com certeza não está sentindo frio. Ela vai ter que sair. Ó, Selma, pode levantar aí, viu, Selma? Pode levantar, põe um foninho de ouvido, vai ouvindo aí pela Cultura, o RCN Notícias. Leva o cachorrinho para passear, viu, Selma? Obrigada pela audiência, minha querida. O Marcelo Rondon também na audiência, ele diz, Bom dia, aqui em Aquidauana fez seis graus na madrugada. Olha lá, seis graus. Aqui fez oito, Marcelo, com sensação de cinco, né? Está um ventinho gelado aqui em Três Lagoas hoje. A Viviane Oliveira também na audiência, né, Vivi? Está frio, hein, Vivi? O Luciano Gattaz também na audiência, muito obrigada. O Pablo também já mandou recadinho para a gente. Noemi Medeiros, bom dia, lindona. Está frio, hein, Noemi? Está friozinho, hein, linda? Obrigada pela sintonia. A Roseli Couto também, ela diz, Bom dia, Ana. Imagina eu que venho do Hot Dog lá no seu Zé, das oito da noite até as cinco da manhã. Meu Deus, vou congelar. Nossa, até as cinco da manhã, ô, Roseli? Pai do céu, hein? Frio, menina. Como que faz para trabalhar de madrugada? É duro, hein? A gente reclama que a gente acorda quatro horas, né? Para trabalhar aqui, para ver de manhã para o RCN. É frio de madrugada. Imagine quem fica aí uma hora, duas horas, né, trabalhando, né? Porque tem gente com outras realidades, né? É, porque tem um pessoal que trabalha aí à noite, né? Vira madrugada aí nessas fábricas, né? Mas essa conversa me deu fome. É um Hot Dog agora. Hot Dog. Nossa, até eu me deu fome também. Gente, por que é que o frio dá fome assim, né? O que que acontece? Meu Deus do céu. Dá, abre o apetite, né? Nossa, tem que ter um cuidado com a balança, hein? Obrigada, Roseli. A Maria de Fátima também na sintonia. Ela diz, bom dia, Ana. Eu moro na Fazenda, que está muito frio mesmo. Que fazenda você mora, Maria de Fátima? Manda aqui para a gente qual região da cidade, para a gente saber aqui. E a Dine Guilherme também, ela diz, olha, eu estou na Zona Rural. Está muito frio. Olha o pessoal da Zona Rural, das Fazendas, acompanhando o RCN Notícias. Obrigada, viu, pessoal, aí das chacras, das fazendas, dos sítios, dos ranchos. Sempre na sintonia aqui do RCN Notícias. Bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês também. Quarta-feira muito gelada e muito frio. E prepara, viu, gente, porque a quinta-feira será mais fria, viu? Amanhã tem previsão de 6 graus. Hoje a mínima foi 8, com sensação de 5. E amanhã a mínima prevista será de 6. Vamos ver a sensação para amanhã, né? Agora são 6 horas e 47 minutos, 6 e 47. A gente vai falando agora da Operação Aparador, gente. Porque é uma operação que está acontecendo em todo o Estado. É uma operação que combate ao abuso e exploração sexual. Vamos acompanhar aí. Ah, já já a gente fala da Operação Aparador? Porque vamos ao vivo, então, com o Rodrigo Lucas. 6 horas e 48 minutos, 6 e 48, vamos saber do Rodrigo Lucas, né? A respeito desse friozinho. Porque eu desafiei o Rodrigo Lucas agora em há pouco, se ele iria encontrar alguém caminhando na Lagoa Maior. Desafio aceito, Rodrigo Lucas. E você conseguiu cumprir o desafio? Bom dia. É, Ana, bom dia novamente a você. Você sabe, né? Desafio aceito. Está aqui, ó. Como é que é o seu nome? Daniel. Estamos aqui com o Daniel. O Daniel estava correndo aqui na Lagoa. Eu parei ele um pouquinho aqui para a gente conversar. Daniel, está com muito frio? Está frio. Agora que eu parei, então, está esfriando muito. Eu tenho que continuar correndo aqui. E você está desde cedo aqui fazendo a... Você costuma fazer isso no dia a dia, não? Desde as 6 da manhã. Eu sou de fora, estou no hotel aqui. Então, as 6 da manhã, comecei a correr agora para ver se esquenta um pouquinho. Está muito frio. E hoje sofreu um pouquinho ao acordar também, né? Nossa, para dormir, para acordar, sofri. Para sair da cama estava difícil. Vamos fazer o seguinte, Daniel. Eu vou te acompanhar. Ô, Ana, eu vou acompanhar ele aqui. Eu vou voltar com você no estúdio aí, mas eu vou acompanhar ele. Nós vamos dar uma corridinha aqui para ver se esquenta. Vamos lá, Daniel. Pode prosseguir que eu vou descer. Valeu, Ana. Tamo junto. Abraço. Até já. Valeu. Tá certo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Corajoso o Daniel, hein, gente. Acordar de manhã para correr na lagoa com essa blusinha de frio. Claro que está correndo e esquenta, né? Mas na hora que para, eu vou te contar uma coisa, hein? Se o Rodrigo Lucas continuar correndo assim, ele vai voar daqui a pouco, né? Já é magrinho, né, Rodrigo Lucas? Se ele continuar correndo assim, ele vai voar, viu, Rodrigo? Cuidado. Tá bom, Rodrigo? Chega de correr. Tá frio demais, gente. Tá aí, olha, que tem gente caminhando, correndo, viu, gente? Na lagoa, você acha que não, que as pessoas ficam com aquela preguicinha de fazer exercício? Porque dá mesmo, né? Dá preguiça de sair da cama, mas tem aqueles que fazem questão, que não abrem mão da sua caminhada, né, da sua corrida, do seu exercício e isso é muito bom, principalmente agora no inverno que se queima mais caloria, né? Então é importante praticar atividade física sempre, seja no inverno, no verão, 6h50, já já a gente fala da operação aparador, porque nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega agora, trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial, 6h50, vamos lá? O Alfredo Neto já tá aí. Alfredo Neto, é com você, Alfredo, com esse friozinho, quarta-feira gelada. Tivemos ainda ocorrências policiais registradas? Tem gente aprontando nesse frio, Alfredo Neto? Não é possível. Bom dia. Bom dia, Ana. Tivemos sim e durante madrugada, que é a hora que o pico da geada bateu, né, da friagem. Falamos aí diariamente, Ana, de violência doméstica, homens inconformados com o termo do relacionamento, que partem pra violência, pra agressão, pra ignorância, pro retardadismo, não deixando as mulheres se virem livres aí, a opinião delas, em não manter mais um relacionamento com alguém que ela não julga ser mais saudável para a saúde mental, a saúde psicológica, física e emocional. Desta vez, Ana, foi um homem que precisou chamar a polícia militar após tentar terminar o relacionamento com a mulher e ela não aceitar esse término de relacionamento. Por volta da meia-noite de hoje, a polícia militar, a Força Tática, foi chamada pra comparecer em um condomínio de ranchos à beira do rio Sucuriú, ali às margens da BR-158, entre Três Lagoas e Selvíria, próximo ali após a Tupunaré, aonde um homem de 52 anos teria sido ameaçado de morte, agredido, o carro dele teria sido depredado, a casa toda depredada pela ex-convivente, a ex-namorada, uma mulher de 27 anos, que após não ter aí o convencimento do ex-amazo, do ex-convivente, não conseguir fazer, detubear da vontade dele de seguir a vida sozinho e fazê-lo voltar com ela, ela sacou um revólver calibre .38 e ameaçou matá-lo, caso ele não voltasse. Segundo ele, ela teria disparado por duas vezes em direção a ele, não acertando. Ele, com medo de ser morto por esta mulher, ele fugiu dessa residência, desse rancho, ocorreu até a portaria desse condomínio, aonde ele se escondeu e pediu apoio para o vigilante que chamou a polícia militar. Durante alguns minutos, a mulher fez rondas com o carro que ela tem ali por dentro desse condomínio, fazendo disparos de arma de fogo para o alto, para tentar intimidá-lo e fazê-lo sair de onde ele estava para que fizesse aí esses disparos contra ele. Ao ser questionada aí por um dos vigilantes, ela foi informada de que o homem teria vindo para a cidade buscar socorro, atendimento médico. A mulher acabou acreditando nessa versão dada pelos funcionários, veio até a cidade no momento que chegou a polícia militar e não conseguiu prendê-lo em flagrante. Os policiais foram até o imóvel junto com a vítima. Dentro desse imóvel, a casa estava bastante bagunçada, segundo informações do boletim de ocorrência, lá dentro foi encontrado um revólver calibre .38 da marca Colt, com o tanque, o tambor avariado, o cabo e também o cano, a qual a mulher deve ter danificado o revólver na tentativa de destruir outros móveis da casa. A polícia militar conversou com um homem que disse que viria para Trasagosto para registrar o boletim de ocorrência, mas não acompanhou os militares. Os militares veio até a sala de elaboração ali na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, fez o boletim de ocorrência de posse do nome e da identificação da autora e vítima e entregou no plantão policial. Nenhuma das partes foi localizada, nenhuma das partes compareceu na delegacia para prestar aversão ou registrar o boletim de ocorrência, caso esse que vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil. E não foi só isso não, Ana. Daqui a pouco eu volto para falar de uma briga entre casal que resultou em uma mulher que quase perdeu totalmente a orelha após o marido morder. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar aí de um homem que quase arrancou a orelha da esposa a mordidas aqui em Tras Lagos, Ana. Mas, Alfredo Neto, como assim? Quantas brigas de casal? Ao invés do pessoal aproveitar esse friozinho para dormir ali, de conchinha, agarradinho, o pessoal está brigando, atirando? O que é isso? Meu Deus do céu, Alfredo Neto! Coisa está... Está fenei no frio, o povo para de brigar, hein? Que coisa! É, parece que o pessoal tentou se esquentar de outro jeito. E lembrando que o pessoal, viu, lá dentro, no casarão, não tem água quente. Lá não tem chuveiro elétrico. Então, melhor pensar antes da violência doméstica, antes das agressões, antes de qualquer coisa. Porque o frio vai durar um pouquinho mais. E, dependendo do flagrante, aí vai ter que tomar banho de canequinha e banho gelado, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Está certo, Alfredo. Já, já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Credo, como que o povo briga, né, gente? Meu Deus do céu! 6h56, já, já mais informações com o Alfredo. A gente volta a falar da Operação Aparador, que acontece em todo o Estado, gente. É uma operação que visa combater o abuso, né, sexual, o abuso contra as crianças, adolescentes. O Rodrigo Lucas, ele preparou uma reportagem pra gente, conversou com o comandante aí desta operação. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Pois bem, em relação aqui aos nossos munícipes treslagoenses, a Polícia Militar, ela, nesse momento, nesse último sábado, ela desempenhou essa operação com foco exclusivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós estamos atuando em conjunto com outras forças de segurança e também outros órgãos. Em Três Lagoas, nós atuamos aqui com a Delegacia de Atendimento à Mulher, representando a Polícia Civil. Nós atuamos com o CREAS, com o Conselho Tutelar e com a pasta de fiscalização e posturas, para que nós visitássemos locais onde, por meio de estudo, levantamento de inteligência, se nós conseguíssemos, talvez, nos aproximarmos do flagrante desse tipo de crime, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes, que, infelizmente, pode ser uma realidade aí na nossa sociedade. Nós estamos, são órgãos atuando em conjunto, não somente no município de Três Lagoas, mas também em todo o estado de Mato Grosso do Sul e em todo o país. É uma operação que está ocorrendo desde o dia 2 de maio. Importante a gente ressaltar que nós estamos no mês alusivo a isso, né? Mês de maio, que é o mês do maio laranja, né? E a Polícia Militar e as Forças Policiais, combatendo esse tipo de ação aqui, diminui 100% a ação desses indivíduos ou até mesmo a intenção desses indivíduos em praticar esse tipo de listo. Exatamente. O policiamento preventivo, ele é muito importante para a sociedade, também para essa modalidade criminosa. Afasta eventual o criminoso, afasta inclusive até pensamentos, né? Pois o agente delitivo, vendo e observando que as forças de segurança pública estão atuando em cima desse tipo de delito, ele com certeza pensa um pouco mais antes de cometer esse tipo de crime e até mesmo pensar no cometimento desse tipo de crime. Capitão, e essa ação ela vai até quando? Essa ação, pois bem, vou dar duas respostas aí para um amigo e para você. As duas respostas são a operação especial até o dia 18 de maio, que é o dia nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas, para você que está nos assistindo, a gente pode dar a segunda resposta, que é sempre estamos em operação. Para qualquer tipo de crime, conte com a polícia militar. Tá aí, né, gente? Hoje é o dia nacional do combate ao abuso e à exploração sexual infantil. E a gente vai falar mais sobre esse assunto no RCN Notícias de hoje ainda. 6h59, quero mandar um abraço também aqui para a Cristina Rodrigues Machado. Ela diz, olha, o corpo não aguenta nesse frio não, nem o meu, viu, Cristina? Friozinho, né? Dói para estar tudo quanto é lado, não é não? A Yadne Guilherme também na sintonia. Ela diz, olha, na zona rural está muito frio. Quero mandar um abraço também para a Elisete Silva, né? Ela está lá acompanhando o RCN Notícias com o nosso colega de trabalho, Adão Boni, né? Esposa do Boni. Um abraço, Elisete. Um abraço para o Adão Boni, né? O Adão Boni está aqui na Cultura FM, né? Fazendo o sertanejo pela madrugada e daqui a pouquinho a gente começa o RCN Notícias, né? Um abraço, Boni. E à tarde também o Boni está por aqui tocando as melhores modas para quem está pela Cultura FM. Boni, um abraço, viu, querido? Um abraço também para a Elisete, viu? Sucesso para vocês. A Yadne Guilherme, ela diz que mora na Fazenda Matão, próxima a Suzano. Ai, está frio aí, hein, Yadne? O Cícero Flamenguista também na sintonia. A Maria de Fátima, ela está lá na Fazenda Campo Triste, na região do Campo Triste, na Fazenda Vale Verde. Está frio aí, hein, Maria? O Vanderlei Rodrigues também na audiência. A Olívia Garcia, ela diz, bom dia, mora na zona rural aqui na região do Arapuá. Está muito gelado. Olha o pessoal da zona rural na sintonia. Um abraço, Olívia, um abraço para todos aí na região do distrito de Arapuá. Nossa, faz tempo que eu não vou em Arapuá e nem sei como que está Arapuá. Preciso fazer uma visitinha aí no Arapuá para ver como que está. Um abraço para vocês aí, tá bom? A Silene Franco Azevedo também na audiência. Ela diz, bom dia, Ana, vamos tomar um chocolate quente. Está frio demais. Ô, Silene, aí vai bem o chocolate quente, hein? A Maria de Fátima Santos também está dizendo que está muito frio lá. A Téia Takahashi também na audiência. A Isabel Cristina, ela diz, bom dia, Ana. Frio demais para levantar às quatro horas. Hoje sofrida, hein? Ô, Isabel, como é difícil, hein? Eu confesso para você que deu quatro horas ali, mas dá uma vontade de esquecer tudo. Olha que toca o despertador. Não, o meu nem chega a tocar, viu? É biológico o negócio ali. Deu quatro horas, já acorda. Mas dá vontade de ficar deitada. Ela fala, ah, hoje não dá não, hein? Mas não tem jeito, né, gente? Não nasceu linda, não? Rica, né, Antônio Luiz? É verdade, é verdade. Tem que quando é um pouquinho mais cedo. Tem, não tem jeito. Tem que trabalhar, né, gente? Bom dia. Obrigada a todos pela audiência. Já, já a gente volta com mais informações. Daqui a pouco o Alfredo Neto chega com mais informações do setor policial. Briga de marido e mulher, haja, briga, haja violência doméstica em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar também da exposição, né, gente? Evento aí no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza. Vai ter show de graça para a população. Já, já a gente traz todos os detalhes. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Sete horas e três minutos, sete e três. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Hoje, quarta-feira, quarta-feira gelada em Três Lagoas. Friozinho, chegou chegando, né? E a Isabel Cristina, ela diz verdade, Ana. Eu nasci guerreira e não herdeira, viu? Gostei dessa, viu, Isabel? Obrigada pela audiência. O Genildo Lima está lá em Brasilândia, está no hospital em reabilitação. Ele aqui de Três Lagoas. Ô, Genildo, bom dia pra você. Melhoras aí, tá bom? Saúde. Gente, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou durante sessão de ontem um projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a firmar convênio com o Sindicato Rural. E isso vai garantir portões abertos durante dois shows no Parque de Exposições e também durante o rodeio. O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores. E de acordo com o projeto, em troca dos shows com portões abertos, a Prefeitura fará o recapiamento do pavimento do Parque de Exposições no valor de 300 mil reais. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, falou sobre o projeto. É um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Sindicato Rural. Não vai ter repasse financeiro. A Prefeitura, na verdade, vai recapiar as vias internas dentro do Sindicato Rural e, em contrapartida, o Sindicato Rural vai oferecer dois dias de show, dois dias de rodeio, portões abertos para a população. Quer dizer, dentro da semana comemorativa, o aniversário da cidade, nós sabemos que vai ter um grande rodeio, vai ter o Três Lagos Rodeio Fest, dois dias, na sexta e no domingo, serão abertos a população nessa parceria da Prefeitura com o Sindicato Rural. O evento será no próximo mês e os portões abertos serão nos dias 17 e 19 de junho, de acordo com o projeto aprovado. Os shows ainda não foram divulgados. A aprovação do projeto foi acompanhada pelos diretores do Sindicato Rural. A vice-presidente do Sindicato falou sobre essa parceria entre o Sindicato e a Prefeitura. Essa parceria, ela envolve uma função social que o Sindicato desempenha. Isso é até, às vezes, o pessoal confunde um pouco. O Sindicato Rural de Três Lagoas, além dele representar toda a classe de produtores, de pequenos, médios, grandes produtores aqui do município, a gente também tem uma função muito forte na parte educacional aqui na cidade. Então, a gente tem curso técnico em agronegócio, curso técnico em floresta, cursos gratuitos de formação profissional rural e promoção social que são desempenhados diariamente no Sindicato. Então, a gente tem uma movimentação muito grande dentro do Sindicato. E como todos já bem conhecem o nosso parque de exposições, a gente tem uma área ali, asfaltada, já há muitos anos, que precisa de uma manutenção. E como o Sindicato Rural é uma entidade sem fins econômicos, ela é mantida pelos produtores rurais, a gente não consegue, com o caixa, fazer essa manutenção necessária. Então, a gente conseguiu entender o que o Sindicato poderia proporcionar para o município, o município também para o Sindicato, sem nenhum tipo de repasse financeiro. A gente entendeu que o Três Lagoas Rodeio Festival, que em breve vai acontecer também, logo após a nossa Expo 3, a gente poderia ceder dois dias de portões abertos para os três lagoenses aqui. Então, dois dias que a gente consegue oferecer portões abertos, tanto para o rodeio como para o show. Em troca, a gente consegue a manutenção do nosso asfalto para proporcionar para essas pessoas que usam o parque diariamente, para esses eventos, essas funções educativas, consigam ter um acesso melhor. A vice-presidente explicou que o Sindicato vai cobrir as despesas dos shows e do rodeio em troca do recapiamento. Recentemente, a gente teve um evento aqui em Três Lagoas e juntou 15 mil pessoas num evento gratuito aqui com o show, acho que, se eu não me engano, Jades e Jades. Então, a gente espera e o Parque de Exposições consegue suportar até 20 mil pessoas. Ele já teve 20 mil pessoas, consegue suportar até mais. Então, para toda essa população, a gente consegue oferecer aí o parque aberto sem o custo de ingressos para eles poderem aproveitar também na semana comemorativa do aniversário da cidade. E quais são esses shows? Esses shows, Ana, a gente não pode divulgar ainda, porque já tem algumas atrações confirmadas, só os dias que não são confirmados, porque a gente tem os trâmites aí, toda a burocracia e papelada de contratação. Mas a gente já tem alguns shows sendo divulgados aí. Os shows são separados da parte técnica da Expo 3. A parte técnica que o sindicato desempenha, que é a nossa feira agropecuária Expo 3, ela vai acontecer de 30 de maio a 5 de junho. Toda a população convidada, evento gratuito, parque aberto também a partir das 2 horas da tarde. A gente tem espaço para crianças, a gente tem espaço cultural, palestras à noite, oficinas, dia de campo, expositores. Então, a gente também tem uma programação aí recheada para esse final de maio, começo de junho aí, para toda a população. É, tá aí então, agora esse finalzinho de maio, já começo de junho, inicia a Expo 3, que é a parte técnica, né? Um evento realizado pelo Sindicato Rural de Três Lagos. O Sindicato Rural, desde 2012, 2013, salvo engano, não realiza mais a parte festiva, né? Somente a parte técnica, que são os leilões, eventos técnicos. E aí tem um grupo, né, que realiza a parte festiva, que paralelo aí a parte técnica, mas não tem nada a ver com o Sindicato Rural. Mas o Sindicato, ele fez essa parceria, né? Então, em troca da Prefeitura recapiar as ruas ali, no Sindicato Rural, né? O pavimento interno ali do recinto, o Sindicato Rural vai bancar aí, na verdade, fez uma parceria com os organizadores para disponibilizar dois shows de graça para a população e também rodeio, né? No mesmo dia que as pessoas terão acesso aos shows, vão ter acesso ao recinto do rodeio, poderão acompanhar o rodeio também. Então, são dois dias de portões abertos aí para a população, agora em junho, neste evento que vai acontecer no Sindicato Rural, no Parque de Exposições do Sindicato Rural, aqui de Três Lagoas. São sete horas e nove minutos, sete e nove. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, gente? Porque agora nós vamos falar sobre a dengue, viu? Houve um aumento de casos notificados de dengue aqui nesta semana. Rodrigo Lucas, bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCL Notícias. Nós estamos falando sempre aqui, né, Ana, batendo nessa tecla sobre os cuidados que as pessoas têm que ter referente à dengue aqui no nosso município. E essa semana foi lançado mais um boletim. E olha, 72 casos suspeitos aqui em Três Lagoas. Só para você ter uma ideia, são 1.135 notificações, 320 casos positivos e 483 negativos, o que levanta aí uma bandeira vermelha aos cuidados que a população de Três Lagoas tem que ter, né? E não só a dengue, também quanto a leishmaniose. Nós não tivemos nenhum registro novo da leishmaniose, nós continuamos aí com 23 casos notificados no município, 14 casos descartados e 7 casos positivos. A gente volta a falar para você, munícipe de Três Lagoas, cuidar do seu quintal, né? Não deixar água acumulada, água parada, nesse tempinho propício para a proliferação desse mosquitinho. É pequeno, mas que tira o sossego de muita gente, né? Principalmente em se falando referente à questão dos terrenos baldios aqui em Três Lagoas, né? A gente ainda recebe muita reclamação sobre os terrenos baldios, né? Onde o mato é alto e aí lá tem lixo também, o que pode acumular água parada. Então, a conscientização é muito importante para que esse número diminua ainda mais em Três Lagoas, né? Então, voltamos a pedir para que a população tome ciência disso e que a população se cuide para que nós possamos aí diminuir esses números e possamos de vez eliminar os casos de dengue registrados aqui no nosso município. Ana? Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Sete horas e onze minutos? Sete e onze. Por falar em dengue, gente, o vereador Issam Fari Jr., ele está reivindicando que a Secretaria Municipal de Saúde adote novas medidas no combate à dengue. Três Lagoas registrou mais de 900 casos notificados de dengue neste ano. No período de inverno, os casos apresentam redução. Porém, por Três Lagoas ser considerado uma cidade endêmica, a preocupação com a doença ocorre o ano inteiro. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde se reuniu com os vereadores e um dos assuntos abordados foi a situação da dengue no município. Diante desta situação, o vereador Issam Fari Jr. cobrou outras medidas no combate à doença. Todo mundo sempre quando fala em dengue fala em limpeza de terreno, em você fazer as campanhas para as limpezas da cidade, para jogar entulho nas ruas que a prefeitura passa recolhendo. Tudo isso é muito válido e importante. Só que existem também outras ações, e eu procurei exemplificar, que em 2007 elas ocorreram quando a Votorantim veio para cá. Que se você colocar as iscas para fazer um mapeamento, para você atuar pontualmente em cada situação, o que fazer. Cada região, você tem uma metodologia um pouquinho diferente na nossa cidade para se fazer isso daí. Então, isso precisa ser resgatado. Também aproveitei o aumento ontem para dizer a ela, eu fiz uma sugestão, que nós temos uma condição do UPA, porque você já tem o UPA superlotado por uma condição de infecção de via aérea superior, que é essa época do inverno, que são, a gente na classe médica chama de IVAs, mas são as gripes, os resfriados e dores de garganta. A ela que pudesse, pensasse junto com o prefeito em dividir o UPA, em talvez criar uma outra unidade, você não precisa aumentar um número de profissionais, basta pegar os profissionais que existem, a despesa vai ser a mesma e você dividir em outro UPA. Por quê? Você já tem tudo isso acontecendo. Aí você coloca que agora você vai colocar mais os pediatras atendendo dentro do UPA. Você vai cada vez mais hiperlotando a mesma unidade de saúde e isso traz problema para a população. Então, se você descentralizar isso, ah, não, vou ter um UPA 2, como a gente teve no período do COVID, ela escolher uma outra unidade que é viável, por quê? Num caso de um surto de dengue, você tem uma outra unidade para fazer diversas internações temporárias para que você amenize o sofrimento das pessoas. Então, tudo isso foi colocado e a preocupação porque a nossa é uma região endêmica e voltou a ter, infelizmente, diversos casos de dengue. Em anos anteriores, a prefeitura tinha uma parceria com empresas para a instalação de armadilas os Moskitrap, instrumento de controle dos índices de infestação do vetor da dengue. O vereador cobrou, inclusive, a retomada dessas parcerias. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, falou como está essas armadilhas. A Moskitrap era uma armadilha para pegar o adulto, ela foi encerrada a parceria já em 2020, nós paramos com a parceria, mas o nosso serviço de entomologia ele trabalha com a larva e trampa, que é uma armadilha para pegar larva, e a ovo e trampa, que é para coletar os ovos. Então, a gente tem feito trabalho em vários pontos da cidade, inclusive nos bueiros, a gente coloca a ovo e trampa e a gente tem pego muitos ovos de Aedes aegipe nesses locais. Então, a gente também já tem feito isso e a gente pretende ir ampliando esse trabalho das ovo e trampa principalmente. É, todo cuidado é pouco em relação à dengue, viu gente? Sete horas e quinze minutos, sete e quinze, vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, e a violência doméstica, briga entre marido e mulher, não para em Três Lagoas? Não para, Ana, nem o frio intimida, nem o frio consegue colocar, um freio nessa situação. Ontem tivemos, durante a noite, somente esse tipo de ocorrência, ameaça, violência doméstica, perseguição, companheiro que não aceita o termo do relacionamento e fica perturbando a ex. Ontem, duas ocorrências bem sérias, além daquelas já rotineira, que é o autor ir na casa da ex-companheira prover ameaças e fingamentos. Ontem, por volta das cinco da tarde, a polícia militar foi chamada para comparecer lá no Vila Verde, onde um homem inconformado com o termo do relacionamento embriagado invadiu a casa da ex, ameaçou tanto ela como o atual companheiro e o irmão dela. A polícia militar foi chamada diversas vezes no local porque o rapaz entrava na casa, fazia as ameaças, fugia e voltava depois que a viatura ia embora. caso registrado na DEPAC, na Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, também foi registrado durante as 22 horas de ontem, Ana, um caso absurdo. Um homem de 41 anos que caminhava junto com a convivente de 40 anos pela rua Bernardino Antônio Leite no bairro Vila Nova, pararam em frente a um comércio e o homem pediu para que o dono do comércio doasse para ele uma garrafa de dois litros de refrigerante. Os funcionários da lanchonete disseram que não poderiam fazer aquilo que é um comércio, eles sobrevivem da venda do produto, se ele tivesse algum tipo de moeda ele poderia levar um refrigerante menor, mas ele disse que não tinha nada, ele queria um refrigerante, tinha o que dar para ele. Após a negativa do proprietário do comércio dizendo que não teria como fazer a doação para ele desse refrigerante, o homem surtou, começou a xingar todo mundo, gritar com as pessoas que estavam ali, discutir com a companheira e durante essa discussão ele começou a agredir a mulher, tentar enforcá-la e durante essa sessão de agressão esse homem de 41 anos deu uma mordida na orelha da vítima arrancando parte do órgão da mulher. Após essa violenta agressão, essa covardia, esse homem de 41 anos fugiu deixando a companheira lá no chão caída, ensanguentada e o SAMU foi chamado pelos funcionários dessa lanchonete junto com a polícia militar. A mulher de 40 anos estava consciente, orientada, foi levada para a DEPAC, para a UPA, perdão, a unidade de pronto atendimento, aonde ficou os cuidados médicos. Os policiais conversaram tanto com ela quanto com os funcionários da lanchonete e foram para a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência, já que a mulher iria ficar em observação médica porque ela precisaria levar ponto na orelha a qual teve parte arrancada pelo convivente após essa covardia dessa agressão violenta causada por ele por não ter ganhado o refrigerante de um comerciante. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher. O autor dessa agressão não foi encontrado, o endereço foi passado para os policiais militares aonde o casal residia mas os policiais não encontraram ele nas imediações e nem na residência. O caso vai ser investigado pela DAN, esse homem vai ser intimado para prestar depoimento e comparecer lá na delegacia para conversar e explicar melhor essa história. E também, Ana, foi registrado um caso de ameaça. Ontem, um casal de 26, 27 anos foi até a delegacia DEPAC para registrar um boletim de ocorrência após um desacordo comercial. Segundo esse casal, eles teriam contratado uma empresa para fazer uma instalação de gesso no telhado da casa deles. Depois do serviço inicializado, o casal começou a sofrer ameaças por parte desse funcionário, segundo eles, após esse desacordo. Segundo eles, o rapaz que foi contratado para instalar a gessagem na residência não teria terminado o serviço e queria receber. Eles teriam dito por mensagem de aplicativo, por WhatsApp, que só pagaria o restante do serviço assim que finalizasse a obra, conforme combinado por eles antecipadamente, que seria uma entrada e o restante do pagamento ao término do serviço. Como não houve o término do serviço concluído, então o rapaz queria receber e o casal se negou a pagar antes que ele terminasse. Caso esse que motivou, segundo as vítimas, o homem mandar mensagem para a esposa do rapaz contratou o serviço dizendo eu vou no serviço do seu esposo receber, ele vai me pagar de qualquer jeito. O casal sentindo como ameaça procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário e registrou o boletim de ocorrência contra esse profissional independente que agora será investigado pela primeira delegacia de polícia civil por conta da ameaça que ocorreu lá na rua Maria Guilhermino Esteves na zona suja de Três Lagoas. Ana, essas foram as ocorrências de maiores lutas que tivemos nesta quarta para Quintapê estou até perdido no tempo por conta de Seprio mas felizmente não tivemos acidentes graves felizmente não tivemos ocorrências de maiores lutas apenas essas pendengas amorosas que acabam não sendo resolvidas de forma inteligente e vão parar na delegacia resultando em boletim de ocorrência em crédito. Uma ótima manhã para você Ana, para o Antônio Luiz e para todos. Obrigada Alfredo pela tua participação pois é né quanta briga quanta violência doméstica né a pessoa tem que aproveitar o friozinho para namorar gente para dormir agarradinho né totó fica aí brigando né que coisa gente vai arrumar um cobertor de olhelha né para de briga vai dormir de conchinha de boa violência doméstica não leva nada né 7h22 agora 7h22min daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito de mudanças nos hábitos dos consumidores dos consumidores aqui de Três Lagoas daqui a pouquinho a gente vai falar também da situação daquelas famílias lá do bairro São João ontem as famílias compareceram na Câmara pedindo apoio dos vereadores a gente tem muitas informações ainda no RCN Notícias desta quarta-feira gelada 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN e o prêmio final o Renault Kwid zero quilômetro já tem uma dona parabéns Maria Aparecida Cabanha esse carro incrível é seu muito feliz agradecer a Deus também pela sorte a fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei obrigado aos patrocinadores a você que comprou nas lojas participantes a promoção explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você explosão de prêmios grupo RCN juntos a gente faz a diferença empresário empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da associação comercial industrial de três lagoas no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região 7 horas e 24 minutos 7 e 24 eu quero agradecer aqui a audiência do pessoal que está mandando recadinho para a gente também pelo WhatsApp da cultura e da TVC a Martinha lá do bairro Jupiá já mandou recado para a gente né Martinha Martinha está toda encapuzada né Martinha está frio em Jupiá a Vilma Nery aqui do bairro Vila Nova também na audiência a Vilma disse que não foi caminhar hoje disse que não dá não né Vilma está muito frio Vilma não dá coragem de sair de casa né a Ricarda Maria do Jardim Alvorada ela diz olha Ana podia aproveitar o recapiamento na parte lá de dentro do sindicato rural e dar um trato na rua aqui atrás do parque de exposições né na rua dos maçons está horrível quando chove a poeira é muita poeira no tempo seco né ainda não asfaltar essa rua aí atrás do parque de exposições né Ricarda tem projeto inclusive que precisa da obra de macro drenagem para fazer o recapiamento mas enquanto isso né vai dar uma melhorada aí a situação lá no bairro Vila Alegre obrigada pela audiência o Aparecido Jesus também está na sintonia ele diz bom dia Ana aqui é o Aparecido Jesus bom jornal fazer concreto nesse frio tá ruim ô imagina hein Aparecido bateu uma laje bateu uma laje apesar que esquenta um pouquinho né tá frio bom trabalho pra você querido o Almir Lopes também na audiência a Marlúcia do Vale né ela diz bom dia Ana o pessoal tem que ter consciência e não jogar lixo nos terrenos baldios verdade Marlúcia agora a gente falou dos casos de dengue né infelizmente tem recipientes ali que servem né para a proliferação do mosquito transmissor da dengue o Daniel Acácio também está na sintonia obrigada ô Daniel eu não entendi será que a Juma Marruá incorporou nesse homem bom dia ah lá que estava caminhando na lagoa Daniel corajoso né a Suzy também na audiência bom dia Suzy tá frio né a Miriam Mello também mandou recadinho para a gente aqui no bairro Vila Verde ela mandou lá de manhã estava registrando 10 graus quantos graus está nesse momento aqui 9 graus 9 graus está frio hein gente a Margarete Lopes também na sintonia né Margarete bora trabalhar está friozinho está acompanhando aí pela Cultura FM deixa eu ver quem mais mandou o recadinho pelo WhatsApp da Cultura e da TVC é o pessoal indo trabalhar ouvindo o carro Anderson Menezes né está de carro aí dirigindo acompanhando pela Cultura um abraço Anderson bom trabalho a Estela também na sintonia enfim a todos vocês muito obrigada pela audiência aqui pelo Facebook do JP News pelo Facebook da Cultura e da TVC a Lindaura Pereira Costa ela diz bom dia está muito frio Ana Cristina trabalhar assim não é fácil não mesmo hein Lindaura dá trabalho hein o Joanir Rodrigues também na audiência a Zenir Rodrigues ela diz bom dia em São Vicente olha que gostoso a Francinete Lima está lá em Cianorte no Paraná dizendo que está frio e nublado a Fátima Oliveira tomando um cafezinho né Fátima acompanhando o RCN Notícias bom dia o Mário Márcio Ferreira diz bom dia Ana o asfalto na MS 320 ainda não iniciou pois é Mário Márcio já foi definido já foi concluída a licitação já foi contratada a empresa que vai fazer o asfalto na MS 320 essa rodovia que liga Três Lagoas ao Alto Sucuriú só que está faltando acho que um evento aí provavelmente agora nos próximos dias em junho né o governador deve estar aqui em Três Lagoas fazendo assinatura oficial da ordem de serviço a partir daí deve ser iniciada essa obra tá bom a Francinete está dizendo lá que em Cianorte está 9 graus está igual aqui mais ou menos né o Francinete a Leila Silva também na audiência todos vocês muito obrigada pela audiência gente e famílias que ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João aqui em Três Lagoas compareceram na sessão de ontem da Câmara de Vereadores para pedir o apoio dos parlamentares para resolver a situação dessas famílias que reclamam da falta de moradia e continuam morando em barracos com cartazes integrantes das famílias compareceram no plenário da Câmara para pedir ajuda dos vereadores para que a prefeitura dê uma resposta para essas famílias que continuam morando em barracos improvisados a Suelen Aparecida dos Santos é uma das integrantes do movimento e ela falou como está a situação no local está bem crítica está muito frio as crianças chovem tem barraco que morre lá dentro está bem não é preciso de ajuda que olha por nós que a ocupação São João até o Oswaldo Ramos fala o que essas famílias esperam do poder público nós viemos para o prefeito tomar uma decisão para nós porque nós não temos moradia como vários pessoal do Brasil também não tem moradia e a gente estamos lutando pelas famílias pela gente mesmo e basta só o prefeito abrir o coração dele entrar em contato com o governador e dar uma força para nós De acordo com a advogada do movimento agora em junho vai acontecer uma reunião entre representantes da prefeitura do Ministério Público Estadual e representantes das famílias para discutirem a situação dos moradores que estão nesta área que pertence à prefeitura Bom, a princípio ainda não tem nada definido dia 20 de junho do próximo mês já vai fazer um ano que as famílias estão lá e ainda não tem nada definido Então no começo de junho nós teremos uma reunião com o município com o representante da prefeitura com o Ministério Público e com os moradores aqui da Ocupação São João Porém a da Câmara a gente teria uma reunião dia 11 quarta-feira passada porém eles adiaram só que não definiram nenhuma data Então a Câmara nesse ponto eles estão inerte com a gente então a gente veio aqui hoje por isso a gente escutou alguns vereadores falando sobre a situação que estão verificando verificando mas nessa de estão verificando já se passaram um ano praticamente então a gente veio aqui mais como para a gente se mostrar que nós estamos na luta as pessoas estão realmente precisando a gente vê que tem muita gente lá ontem à noite eu estive lá estava muito frio estava garoando e assim é desesperadora a situação dos moradores mesmo da outra vez que a gente veio aqui a gente ouviu algumas coisas que não gostariam de ter escutado como se estivessem tirando proveito político ou algo do tipo mas assim não é o nosso intuito fazer isso a gente nunca usaria pessoas em situação de vulnerabilidade que nem as famílias estão lá a gente vê aqui crianças para tirar proveito de alguma situação então hoje a gente vê mais como ouvinte não solicitamos o uso da tribuna viemos pacificamente apenas para que eles vejam que as famílias realmente estão precisando e continuam precisando e a gente só quer uma resposta do poder público por enquanto por decisão da justiça as famílias têm direito de permanecer lá? por enquanto sim foi a prefeitura como todos já sabem apresentaram como alternativa a ADA em um madrugadão o ginásio de esportes porém tanto o tribunal de justiça que falou que não eram condições dignas para as famílias quanto o próprio Supremo Tribunal Federal então esses lugares estão descartados moradia digna tem que ter a individualidade a pessoa ter uma cozinha um quarto para as famílias não alocar todo mundo num local num campo de futebol imagina essa pandemia todo mundo junto como que seria então a princípio não tem nenhuma alternativa da prefeitura está aí as famílias permanecem morando em barracos naquela área que foi ocupada uma área da prefeitura lá no bairro de São João a prefeitura não se pronuncia sobre esse assunto já recorreu da decisão liminar e por enquanto ainda as famílias estão no local sob respaldo desta decisão liminar 7 horas e 33 minutos 7h33 gente nós temos falado tanto sobre a inflação né pois é e a inflação ela tem impulsionado na alta do preço dos alimentos e isso tem refletido na mudança do comportamento dos consumidores uma pesquisa mostra que os brasileiros estão trocando as marcas para economizar o carrinho está com a popularidade baixa neste supermercado em Três Lagoas com a alta dos preços dos alimentos é na cestinha que a dona Sila faz a compra da semana e é da semana mesmo porque não tem mais como fazer a compra para o mês todo é verdade agora em dia não tem mais como encher o carrinho não tem marca mais não é o que está na promoção que manda é o preço é o preço o brasileiro teve que mudar os hábitos nos supermercados dos produtos mais buscados tem sido os de marca própria que saem em média 15% mais baratos que os de marcas líderes o gerente deste estabelecimento Almir Lopes confirma o comportamento mais racional do consumidor está tendo muita troca de marcas de produtos porque divido o preço hoje é tudo pelo preço o cliente hoje escolhe o preço não escolhe marca escolhe o preço o comportamento do consumidor apareceu numa pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados muitas pessoas tem trocado a marca preferida pela mais barata por exemplo e aquela compra por impulso que faz a gente comprar o que não precisa tanto assim esquece já não faz mais parte da vida do consumidor até alguns itens considerados essenciais tem sido muitas vezes riscados da lista de compras foi o que a Shirley fez só leva o essencial eu só ando com a cestinha não dá pra pegar mais o carrinho e compra por impulso chegou aqui no mercado não eu não eu só compro o que eu preciso vem com lista para o mercado? não mas sabe certinho o que vai comprar? é exatamente o que eu preciso e aí eu saio catando de mercado em mercado só procuro promoção e só o que é essencial? exatamente só o que é necessário aquele vinhozinho para o fim de semana não só reprimir fim de semana e só é a inflação comendo a renda do treslagoense o alto desemprego e a taxa de juros na casa de 12% também dificultam o orçamento das famílias por isso que pesquisar e economizar são palavras de ordem na hora da compra a gente tem que pesquisar bastante né porque as coisas estão bastante caras estão cada vez encarecendo mais então tem que pesquisar e com relação a marcas você já deixou de comprar um produto de uma marca pegou uma outra marca porque era mais barato? sim com certeza bastante ah eu acho que todos os produtos né a gente não está mais aquele negócio vou pegar aquele que é melhor agora a gente está indo no que está mais barato né a gente sempre escolhe né porque as coisas estão muito caras né encareceu demais então a gente tem que correr por mais um quanto um pouco né aí aquela marca favorita leva pra casa só quando tiver na oferta é mais ou menos isso as compras dos supermercados estão mais caras mas ainda assim sai mais em conta que uma ida ao restaurante a pesquisa da Abras aponta também que as famílias brasileiras estão comendo mais em casa o consumo nos lares subiu quase 7% em março na comparação com fevereiro é não tá fácil não viu gente tem que mudar o hábito mesmo né tem que comprar aquilo que está mais em conta porque com a inflação tão alta com os preços dos produtos tão alto não tá fácil para as famílias brasileiras não 7h37 agora 7h37min gente e incluir crianças carentes no esporte esse é o projeto gigante Davi que é desenvolvido pelo mestre o tatu o jiu-jitsu tem feito aí a diferença na vida de muitas crianças vamos acompanhar um pouquinho sobre esse projeto na reportagem do Israel Espíndola esta é a casa de Antônio Erasmo três vezes na semana a garagem da própria residência se transforma em arena mas antes ele próprio monta e limpa o tatame no início da noite eles vão chegando um a um crianças e adolescentes que fazem parte do projeto gigante Davi que é desenvolvido pelo mestre tatu professor de educação física e atleta da arte marcial com o jiu-jitsu eu comecei a trabalhar só com aulas de artes marciais e um pouquinho antes da pandemia surgiu a oportunidade de começar algo aqui no bairro e quando começamos foi um pouco complicado porque os meninos não conheciam muito então variava muito não tinha dia que vinha um depois não vinha mais sumia e do ano passado para cá que nós fizemos aí uma no dia das crianças na verdade que nós fizemos aí uma brincadeira para eles aqui foi que realmente emplacou o projeto gigante da vida o projeto nasceu para atender as crianças do bairro Jardim Novo Ipanema mas o sucesso foi grande que acabou atraindo crianças de outros bairros de Três Lagoas Santos Dumont Vila Piloto todos vêm até aqui na casa do mestre Tatu para aprender o jiu-jitsu Tatu é atleta de jiu-jitsu e mestre na arte marcial antes do treino o mestre acaba se tornando um paizão para essas crianças tem que ter muita paciência e carinho para atender todos os pedidos de uma vez para você ter ideia no dia das crianças nós fizemos aqui a mulher cara nós tínhamos um monte de prenda conseguimos com alguns amigos recolhemos um monte de prenda e a mulher cara vier aqui passar o dia eles só queriam brincar eles só queriam brincar aí alguns amigos nossos também vieram participar alguns alunos são professores de educação física criaram ali algumas dinâmicas e a mulher cara passaram um dia o dia todo brincando e na hora de ir embora a gente tinha umas brincadeiras tinha algumas golosemas ali tinha uma coisa ou outra mas isso era o de menos eles nem se interessaram tanto o que eles mais queriam mesmo era realmente brincar então ao meu ver o que essa mulher cara mais precisa cara é de atenção alguém que seja ali próximos a ele dando atenção brincando muitas das vezes sentando no chão ali para conversar um pouco até mesmo dar uma dura de vez em quando que é importante mas eu acho que é atenção é o que eles mais precisam que a gente percebe mestre Tatu pode não ser um campeão renomado internacionalmente mas é referência para essas crianças ele conta que esses meninos e meninas muitas vezes chegam com fome e o que ele pode ajudar é apenas com chá um café e uma bolacha mas se fosse pelo paizão Tatu ele gostaria de dar muito mais e agradece a ajuda de alguns amigos que apoiam o projeto cara é uma mistura é interessante tem várias situações às vezes eu estou aqui me preparando para organizar o tatame eu olho no portão já tem alguém lá embaixo do portão batendo o treino às vezes é 6 horas da tarde alguns chegam no começo que não tinha kimono para todos alguns chegavam 3 horas para não ficar sem kimono hoje assim a gente tem uma ajuda de alguns amigos que se compadeceram com a ideia e gostaram da ideia e realmente contribuem tanto é que se não fossem essas pessoas esses amigos essas pessoas digamos assim são anjos que realmente pessoas de bom coração ajudassem com certeza estaríamos aqui pedalando e muito pedalando e muito Jéssica é mãe de dois atletas que fazem parte do projeto há um mês treinando Jiu Jitsu ela nota a diferença no comportamento dos dois após a prática esportiva o Davi e a Valentina eles tinham uma rotina assim de chegar na escola e televisão televisão aí começaram a pular para a rua e aí estavam sempre assim aí começaram a não ter interesse mais nas coisas principalmente também na escola e estavam mais agressivos também eles começaram a ficar agressivos eu acho que por ficar reprimido dentro de casa eles começaram a ficar agressivos depois que a gente conheceu o projeto eles mudaram bastante entre eles como irmãos também eles mudaram bastante é claro que a presença da nossa equipe de reportagem acabou deixando as crianças mais agitadas afinal todo mundo quer falar o quanto faz bem o Jiu Jitsu e claro a orientação do mestre Tatu Valentina como que é para você menina estar aqui praticando uma arte marcial e o Jiu Jitsu não sei eu acho muito legal para mim é muito da hora participar a gente aprende muitas coisas e você como pessoa você já mudou dentro de casa você ajuda a mãe como que é lá na sua casa bom na minha casa bem de vez em quando eu barro a área às vezes eu barro a casa às vezes eu arrumo o meu quarto assisto televisão jogo videogame ô Carlos como que era sua vida antes do Jiu Jitsu era normal só que eu não praticava nenhum esporte eu ficava mais era em casa fazendo as tarefas indo para a escola não praticava não no Jiu Jitsu agora que eu comecei a vir eu chego da escola e já venho para cá tomo banho tomo meu kimono e venho para cá você já não vê a hora de chegar o dia de vir treinar para vir aqui para cá do Tatu é isso aí você gosta de lutar Jiu Jitsu você gosta de vir no projeto sim o que você aprendeu aqui no projeto algumas coisas aí e antes de vir no projeto o que você fazia na sua casa ficar na rua brincando não eu ia para a casa dos meus amigos ia para a escola fazer a tarefa em casa você prefere vir para cá isso mesmo você gosta do Jiu Jitsu você gosta do Tatu gosta gosta e ele te deu kimono ah ele te deu kimono até mesmo o que ainda não consegue expressar direito como o Adalberto de 3 anos mas só pelo brilho no olhar e a expressão de felicidade de estar no tatame é fácil de compreender que gracinha né esses pinguim de gente né não tem nem tamanho mas que bacana esse projeto do Tatu parabéns viu Tatu excelente iniciativa eu falo tem muita gente boa ainda nesse mundo né tem muita gente ruim mas tem muita gente boa muita gente com coração igual do Tatu olha aí ensinando de graça né projeto para essas crianças arte marcial Jiu Jitsu muito bacana mesmo e se alguém puder colaborar inclusive com Tatu os empresários aí da nossa cidade né enfim a classe política também quem puder colaborar com esse projeto quantas crianças ali sendo beneficiadas né que maravilha que bacana que lindo esse trabalho a Miriam Mello inclusive diz mestre Tatu um grande amigo da família que Deus continua abençoando a sua vida né o Carlos Leandro também parabenizando o Tatu muito bacana né a gente se projeta aí do Tatu muito legal mesmo e há tanto tempo o Tatu já aí né ensinando esporte para as pessoas aqui de Três Lagoas 7 horas e 45 minutos 7h45 daqui a pouquinho a gente volta com mais informações RECM Notícias é estar ao seu lado é estar ao seu lado em todos os momentos na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Massini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7 horas e 47 minutos agora 7h47 obrigada a todos pela audiência pela sintonia já já a gente fala das vagas de emprego tá bom eu quero agradecer também aqui a audiência da Neuracy lá do Jardim Oitina Neuracy obrigada pela sintonia a Maria Francisca também ela diz oi Ana bom dia aqui é a Maria Francisca irmã da Vilma Nery ela tá dizendo que a Vilma Nery completou 70 anos na semana passada olha Vilma ficou quietinha fez festa e nem convidou a gente hein e Vilma tá bom parabéns Vilma 70 anos que legal tá nova ainda Vilma outro dia ela veio aqui me trazer um ponta novona Vilma nem parece você tem 70 anos viu um abraço pra você querida a Marlúcia tá dizendo parabéns ao Tatu pela dedicação melhor ver as crianças aprendendo esporte do que ficarem na rua fazendo nada aprendendo o que não pressa com certeza né Marlúcia por mais projetos assim viu o Daniel Acácio ele tá dizendo que agora em a pouco ele falou da Juma lá da Marruá ele tá dizendo é do homem que mordeu a orelha da mulher né é então tá certo ele deve estar assistindo muita novela Pantanal né Daniel obrigado pela audiência querido o Carlos Leandro também na sintonia a Miriamelo o Osmar Alves a Rica Maria né o Gilberto Almeida bom dia Giba a todos vocês acompanhando o RCN Notícias 7h49 gente hoje é dia nacional de luta de combate ao abuso e a exploração sexual infantil e o deputado estadual Herculano Borges ele tem uma lei gente que visa justamente isso combater o abuso e a exploração sexual infantil ele esteve aqui em Três Lagoas e eu bati um papo com o deputado falando um pouco sobre o seu trabalho vamos acompanhar a entrevista bom e agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Herculano Borges do Republicano seja bem vindo deputada Três Lagoas participando aí de um encontro importante neste mês inclusive que é um mês dedicado voltado para o combate do abuso e a exploração sexual e a gente sabe que o senhor é um defensor contra essas ações contra esses abusos tem até projeto voltado para isso né é verdade primeiro agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui né falando para a grande audiência aqui de Três Lagoas sempre bom voltar em Três Lagoas hoje nós temos um um evento aqui muito importante na cidade mas é onde nós temos ido nós levamos essa bandeira né da da questão do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes você mesmo falou do nosso projeto que hoje é lei no Brasil todo né que é o mês mais laranja que é o mês de combate a essa prática tão nefasta tão covarde e que a que a gente a cada ano leva as informações para que a sociedade também participe né então eu fico feliz em voltar cada ano que a gente volta no passado estivemos aqui no mesmo período que nós fizemos uma audiência na Câmara Municipal e esse ano a gente volta e percebendo né que o o movimento tem crescido e a gente tem trabalhado muito firme nessa pauta aí da proteção à infância e como que o senhor avalia esse projeto do senhor que está em todo o Brasil enfim as ações que têm sido desenvolvidas em Mato Grosso do Sul nesse combate então é legal a gente falar um pouquinho do histórico né como que surgiu a questão do Maio Laranja quando eu assumi nos dois últimos anos no mandato passado na Assembleia Legislativa eu observei que o Mato Grosso do Sul aparecia em primeiro lugar no ranking do Disque 100 né das denúncias contra o abuso sexual de crianças e eu fiquei muito atento a essa questão me chamou a atenção esses números e eu comecei a estudar sobre o tema e conheci o pessoal lá da Primeira Igreja Batista de Campo Grande do projeto Nova que desenvolve o trabalho com crianças e a gente começou a trocar uma ideia e nós achamos interessante a gente reservar um mês assim como já tinha o Novembro Azul Outubro Rosa a gente fazer um mês todo voltado para levar essas informações para a sociedade como o dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso exploração sexual de crianças e adolescentes escolhemos o mês de maio colocamos o laranja que é uma cor que chama atenção que esse que é o objetivo chamar atenção e a gente fez o projeto de lei na Assembleia em dezembro de 2017 o governador sancionou e a minha alegria é perceber que depois desses cinco anos praticamente todo o Brasil já usa o maio laranja ano passado o Cristo Redentor no dia 18 de maio foi colorido com a cor laranja então isso nos enche de orgulho mas aumenta a nossa responsabilidade de desenvolver ações que capacitem a sociedade para enfrentar isso quando a gente observa o estatuto da criança e adolescente nós entendemos que a proteção à infância é dever da família do poder público e da sociedade quando percebemos que 80% dos casos de abuso acontecem no ambiente familiar entendemos que o poder público no meu caso como mandatário na Assembleia Legislativa tem o que agir a prefeitura tem que agir o governo do estado o governo federal e também a sociedade porque é tripartite esse suporte família poder público e sociedade então como os abusos estão acontecendo na família poder público sociedade tem que agir e é por isso que eu agradeço a oportunidade da gente poder estar trazendo essas informações para mostrar para as pessoas que o abuso e a violência contra a infância é um crime hediondo é um crime vergonhoso um crime covarde que geralmente perdoa o agressor e ele acaba punindo a vítima é a criança que é abusada ela não tem voz para se defender e muitas vezes como é no ambiente familiar às vezes um avô um tio um padrinho um padraço as pessoas colocam panos quentes em cima deixam a criança isolada não tratam essa ferida e também por outro lado não como é um tema voltado cercado de tabus não tem essa informação porque muita criança é abusada sexualmente porque não sabe que aquele toque na parte íntima é um abuso é uma violação do direito então a gente desenvolve palestras ações com crianças com adolescentes nós temos materiais desenhos lúdicos para que a gente possa de uma forma bem lúdica orientar as crianças para que elas saibam se defender e também orientação para os adultos o que fazer para prevenir e no caso se uma criança tiver sido abusada qual que é o encaminhamento correto se existe um tratamento ou não e também a forma de detectar então a gente leva esses materiais também para a Secretaria de Educação para a Assistência Social para que os professores que a escola que é uma grande parceira da infância possa observar se a criança está mudando de jeito era de um jeito agora está de outro está tendo umas atitudes diferentes está introspectiva enfim está com alguns sinais no corpo então esse treinamento a gente faz para que a escola saiba detectar e saiba fazer o encaminhamento correto Bom deputado o senhor está no Republicanos esse é um ano de eleição o senhor vai disputar a reeleição para a Assembleia ou pretende sair candidato a deputado federal? o nosso projeto é continuar desenvolvendo o nosso trabalho na Assembleia Legislativa então sou pré-candidato a deputado estadual sempre defendendo essas pautas como eu sou profissional de educação física sou cristão então a nossa principal bandeira as nossas bandeiras principais é proteção à família usando o esporte como ferramenta de inclusão social eu acredito muito eu sou profissional de educação física também e eu acredito muito no esporte principalmente para as crianças e adolescentes os jovens para afastar esses jovens da criminalidade então por isso que eu desenvolvo vários projetos no estado todo com várias modalidades esportivas no contraturno para tirar essa criança da rua dar uma oportunidade de prática esportiva e junto com isso a gente trabalha com cidadania ensinando a criança voltar aquela a educação antiga tradicional de honrar pai e mãe como está na bíblia no livro de efésios honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa na terra tenha prosperidade então a gente ensina as nossas crianças a respeitarem os pais obedecer os professores obedecer as autoridades e o esporte sem dúvida nenhuma está dando oportunidade alguns saem do projeto se tornam atletas profissionais mas a maioria não se torna atleta profissional mas segue um caminho do bem na sociedade com princípios com valores pessoas competitivas aprendem a ganhar a perder a gente sabe que muitas vezes tem pessoas que entram até em depressão porque quando tem uma ausência quando perde alguma coisa acaba entrando em depressão e o esporte ajuda de uma forma lúdica também ganhar e perder perdeu nessa na outra você vai se esforçar você vai trabalhar para tentar melhorar e também encaminhando os nossos talentos para serem atletas profissionais e representarem o nosso Matos do Sul nosso Brasil nós temos vários exemplos aí de crianças que saíram de projetos sociais e hoje estão aí representando o nosso país então é a nossa bandeira e a gente vai continuar trabalhando para isso para renovar o nosso mandato como deputado estadual aqui em Três Lagos nós temos várias emendas inclusive eu tenho uma gratidão muito grande pela cidade porque no mandato passado assumiu o mandato de deputado estadual na vaga do então prefeito Ângelo Guerreiro eu era suplente do Ângelo Guerreiro e fiz o compromisso com o prefeito e com a cidade de enviar emendas logo quando nós entramos enviamos um valor muito alto de emendas inclusive ele pediu para que eu enviasse um terço das minhas emendas a gente enviou as emendas para a ambulância para a saúde hospital auxiliadora esse ano agora inclusive está na conta já da prefeitura duas emendas de 40 mil reais quer dizer 80 mil para a saúde foi uma indicação que a gente fez aqui para a cidade então a gente quer desenvolver esse trabalho ajudando o Três Lagos ajudando o nosso estado e ajudando principalmente as nossas crianças e os nossos adolescentes está certo deputado a gente quer agradecer sua presença seja sempre bem-vindo ao grupo RCN de comunicação legal aproveitando a oportunidade não poderia deixar de aproveitar a oportunidade dessa grande audiência e pedir para que você nos adicione nas nossas redes sociais no Instagram arroba Herculano Borges com H e no Facebook curtindo a nossa página deputado Herculano Borges ali você vai encontrar vídeos do Maio Laranja para você passar para os seus filhos para os seus sobrinhos para os seus netos e também se você quiser se capacitar saber como você pode ser um agente do bem você vai encontrar também nas nossas redes sociais obrigado pela oportunidade Deus abençoe vocês Deus abençoe a nossa Três Lagos nós que agradecemos hoje o bate-papo foi com o deputado estadual Herculano Borges agora são sete horas e cinquenta e nove minutos sete e cinquenta e nove eu quero agradecer aqui também a Veridiana Pereira ela está perguntando onde fica esse projeto que a gente acabou de mostrar aí do Tatu né esse projeto que ele desenvolve é na casa dele viu Veridiana é na região ali do Nova Três Lagoas Jardim Novo Ipanema tá bom é na casa dele mesmo o Jair Rosselli também parabenizando né esse projeto enfim a todos vocês a Juliana e também o Emerson Oliveira na audiência bom dia viu muito obrigada a vocês pela sintonia deixa eu ver aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC pra gente finalizar a Maria Nenê ela diz olha com esse frio bom dia Ana estou completando cinquenta e nove anos com esse frio vou comer uma pizza com a família ô Maria parabéns felicidades olha só hoje é aniversário da Maria Maria Nenê está completando aí cinquenta e nove anos vai comer pizza hoje com a família hein Maria que bacana tem que fazer um caldo aí né Maria falar pra sua família fazer um caldo aí né uma feijoada nesse frio né Maria parabéns querida obrigada viu pela audiência pela sintonia olha pra quem me perguntou aqui as vagas de emprego Leila eu não consigo falar mais agora por conta do horário acessa aí o portal de notícias RCN67 é só você acessar o RCN67 que tem as vagas disponíveis aí tá bom querida já são oito horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela sintonia pra você que esteve conosco até agora a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia pra você 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios e o segurança vem que é o que